Eu sou o tipo aquela música de Frank Sinatra, Ismaelê. A tua mãe quando te deixou lá em casa, tinhas menos que três anos. Um dia apareceu um senhor que disse ao teu pai que estava lá na prisão, se tu querias ir lá conhecer o teu pai, chegaste lá e disseram que tu não podias ver o teu pai e ter uma expressão para Cabo Verde. A mim não, na fila portuguesa e bem concha em meus países. Ah, então me está de li. Ah, não é de li sim senhora, Iogo. Calma a boca agora. A boca se vinha, não é de li. Nada, nada. Eu ganho muito. Vou estar parecendo um rapaz que me está conhecendo. Quando minha cachorra morreu, não era uma cachorra. Minha cachorra era branca. Meu pai fugiu, ela era preta. Nós é tudo progistivo. Você conhece o seu pai? Conheço. Eu sou meu pai. O que você ama, Rasta Flore? John Teebers, África. 90. John? Teebers, África. 90.